Você tem seu coração sempre acelerado? Neste vídeo eu vou te falar de uma informação muito importante, ataque cardíaco sinusal. Pessoas que têm os batimentos cardíacos sempre acima de 90 batimentos por minuto e isso é muito ruim. Pessoas sentem muito mal, parece que estão fazendo sempre um exercício físico. Vou te falar tudo, os detalhes, o tratamento, o diagnóstico e muito mais. Então se você se interessa por esse conteúdo, eu quero um like e vem para o vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Essa condição, ataque cardíaco sinusal inapropriada, ela afeta muita gente e as pessoas não sabem disso. Até mesmo porque esse diagnóstico passa muito batido por médicos, pois é uma condição, às vezes, que não vai causar muito prejuízo à saúde dessa pessoa, mas causa muitos sintomas. Mas para você entender direitinho essa condição, presta atenção nisso aqui. O nosso coração é formado por uma parte muscular, válvulas cardíacas e também por uma parte elétrica, que é o nosso sinusal e o nosso sistema de condução. O nosso sinusal é onde forma os estímulos cardíacos. E nessa região do lado direito do coração, existem pessoas que fazem esse estímulo cardíaco com uma maior frequência, sempre acima de 80, 90 batimentos por minuto. Essa condição parece que sempre a pessoa está cansada, fazendo um exercício físico, fazendo esforços muito extenuantes e ela, na verdade, está em repouso. E quando faz um esforço físico, o batimento chega em 150, 160, 180, dependendo da idade desse paciente. Geralmente são pacientes jovens, mulheres, podem acometer essa situação ficando pior. Esses sintomas ficam limitantes e a pessoa sente sempre o coração acelerado e um mal-estar muito grande. Algumas pessoas podem associar a síndrome vasovagal com um ataque cardíaco sinusal inapropriado e podem até desmaiar. Como eu falei, não é uma condição grave, não vai matar ninguém por conta disso, mas é uma condição que incomoda. Os médicos, geralmente, tratam isso medicamentosamente com remédios chamados remédios antiarrítmicos. Geralmente, existem medicamentos que são os beta-bloqueadores, que são medicamentos, os terminados em ol, metoprolol, carvedilol, nebivolol, bisoprolol, atenolol, propanolol. Todos esses medicamentos servem para tratamento dessa condição. Para que seja feito o diagnóstico da taquicardia sinusal inapropriada, é necessário descartar várias outras doenças que podem levar à situação de elevação dos batimentos cardíacos. Uma dessas doenças são o hipertireoidismo. As pessoas que estão com a tireoide elevada, com os hormônios tireoideanos elevados em alta produção, podem elevar os batimentos cardíacos e até mesmo fazer algumas arritmias cardíacas e, geralmente, podem fazer ataque cardíacos sinusal como um mecanismo do nosso coração aumentar o metabolismo devido aos altos índices, aos altos níveis do hormônio tireoideano no sangue. Outra condição que é imprecedível ser descartado é que o paciente esteja com anemia. A hemoglobina baixa pode causar taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, como uma forma compensatória para que sejam elevados os batimentos, aumentado o débito cardíaco, ou seja, aumentado o tanto de sangue que está sendo ejetado no coração para o nosso corpo. Então, essa condição de anemia é importante que seja descartada nos pacientes. Outra condição é um tumor que causa a proliferação, o aumento da adrenalina, das metanefrinas. Isso pode ser feito também com exames de sangue e também exames de imagem que vão avaliar as glândulas supra-renais. E essa avaliação, tanto urinária, de exames de sangue, como também esses exames de imagem, podem descartar a condição de ter um tumor produtor dessas metanefrinas, dessas adrenalinas endógenas do nosso organismo, que fariam o aumento da frequência cardíaca. A taquicardia sinusal inapropriada, então, é um diagnóstico de exclusão de condições que podem aumentar a frequência cardíaca. Mas a taquicardia, que faz o batimento normal e natural do coração estar sempre elevado, ou então elevar muito rapidamente em exercícios, físicos ou esforços pequenos, isso traz condições, sinais e sintomas muito ruins para o paciente. Como eu falei, um tratamento pode ser os medicamentos ou medicamentos até específicos para o tratamento, como a ivabradina, que vai atuar exatamente nessa região, bloqueando o canal de cálcio para diminuir a frequência cardíaca aqui no nosso sinusal. Entretanto, em raros casos, o paciente pode ser submetido a um tratamento mais definitivo. Você já percebeu que nesse canal, nós falamos de arritmia cardíaca, marca passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para receber os vídeos diários que eu posto aqui para vocês. E se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas, não deixe de ser um membro do Dr. Arritmia. Sendo um membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos que eu não posto aqui no conteúdo regular. Além disso, você será respondido nos comentários com maior brevidade e assistirá os vídeos regulares muito antes de todos. Então, não perca essa oportunidade de ser um membro do Dr. Arritmia e aproveite esses benefícios. Quando o paciente que tem a taquicardia sinusal inapropriada não melhora, um tratamento que pode ser realizado é o tratamento de modificação do nó sinusal, que é uma ablação que faz a cauterização dessa região do nó sinusal, eliminando as regiões que têm maior propriedade de aumentar a frequência cardíaca. Cauterizando e ablacionando essa região, o coração vai ficar à mercê do nó sinusal que é mais lento. Essa modificação dessa região do nó sinusal é um procedimento delicado de se realizar, pois pode também fazer a cauterização dessa região e o paciente não ter escape mais do nó sinusal e, às vezes, precisar de um marca-passo. Entretanto, é muito seguro esse tipo de ablação e deve ser realizado por um especialista na área. A modificação do nó sinusal é um tipo de ablação muito raro de se fazer, mas nesses casos onde nenhum medicamento está resolvendo, ou então a associação deles não está dando certo, é uma condição que pode ser indicada para o paciente que é portador da taquicardia sinusal inapropriada. Então, essa é uma condição que pode ser tratada com o tratamento de ablação por radiofrequência. Agora, gostaria de saber de você. Você tem os batimentos cardíacos mais altos, acima de 90 batimentos por minuto? Deu no exame do Holter? Deu no exame do teste de ergométrico? Você já falou isso com o seu médico cardiologista? Você já tratou com esses medicamentos que eu falei e mesmo assim não resolve? Comenta aqui para mim a sua opinião é muito importante e eu gostaria de saber de você se você sabia desse procedimento de modificação do nó sinusal. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito informativo e que você tenha aproveitado e se informado com esse vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de escrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.